Eu sou a maior desviada, você não vai encontrar a maior desviada do que eu E chegou a hora de nós liberarmos ela Por exemplo, essa construção que eu tô fazendo agora, dessa transição do gênero musical Era um destino pra mim Vai se chamar Priscila, agora as pessoas vão me conhecer como Priscila Só Priscila Faz parte da minha nova era, né? Priscila Era um destino pra mim Eu comecei a cantar com dois anos porque eu comecei na igreja, né? Igreja é um espaço que você tem muita oportunidade pra se desenvolver artisticamente Porque eu ensaiava a semana inteira Eu vou ser cantora muito famosa, eu prometo pra você que eu falava isso Ok, aí você falou isso pro seu pai, qual foi o próximo passo? Que começou a aparecer em alguns concursos, né? Os programas da Record, Raul, Gil e tal Fui fazer teste pra todos, assim, cantar Pra cantar, porque eu queria ser cantora Tinha uns sete anos Passei num teste pra um programa da Record E acabaram lá dentro desse programa me indicando pra um outro Que era do SBT Seu Sportual apresentava Sempre escolhia Ruge, sei lá, Valesca Margo, essa galera da época Eu chegava assim nos programas, ó Oi, meu nome é Priscila Alcântaro, hoje eu vou cantar tal música E pode tocar em Ré menor E esperava assim, aí os caras ficavam, mano, o que essa criança, tira ela daqui Fiz o teste desse jeito que eu tô te contando E aí, eu passei Cantei na TV pela primeira vez Não podia cantar gospel Então eu cantei, sei lá, Ruge, Valesca Margo E a gente foi expulso da igreja que a gente era na época Porque eu tava cantando música do mundo E meus pais sempre me conscientizaram Tipo, Deus não tem nada a ver com isso A gente vai encontrar uma outra comunidade que entenda O Celso achou que eu levava muito jeito pra TV Até então eu só cantava na igreja local em Tapserica da Serra E só tinha um sonho Três meses depois Eu fui contratada pelo SBT pra apresentar o Bom Dia e Companhia É hora de brincar É hora de alegria Hoje viver pelo Espírito Sair da televisão Foi muito louco Porque hoje eu percebo que eu realmente não tava botando fé Foi o momento mais difícil, mais duro da minha vida Eu tinha ali 17 pra 18 anos E foi ali que eu fiquei meses assim no meu quarto Só orando e falando Deus, eu não sei o que fazer E foi aí que eu participei do programa do Danilo Gentili E cantei Espírito Santo Que era uma música que eu tinha escrito E eu lembro que meu pai publicou essa música Porque eu tinha feito uma gravaçãozinha dela no estúdio com um parceiro meu Mas quando eu cantei no Danilo Gentili A música que eu tinha postado bombou Viralizou E aí a galera começou a me conhecer como cantora Gente Oi Oi Bom A descontar em Deus O que na verdade é culpa Querido Estar aprisionado Pode ser uma coisa sutil Que você nem percebe Ou você acha que prisão É só o homossexualismo O álcool A droga Então eu fui muito fiel Tipo, é aqui que eu tenho que estar Então eu vou servir esse lugar da melhor forma que eu puder E quando eu concluí minha missão aqui Deus vai me mandar pra outro lugar Precisava realmente Prestar esse serviço Pra minha comunidade de fé Então eu fui muito feliz Baby Eu sou proud Eu sou proud To be your first Welcome to the final show I hope you're wearing your best Inshal-shal-la-la-lo Tá lá Priscila Alcântara No dia que ela foi do Lola E era crente Eu não podia Eu amo festivais, né Assim, eu sempre comuniquei muito os meus pensamentos Eu acho que isso foi até um gancho Pra as pessoas se identificarem muito comigo E aí quando eu tomo uma atitude dessa Não estranha Porque a gente já conversou sobre isso A gente já É o meu público Aí as pessoas que estranham São provavelmente as pessoas que nunca pararam pra me ouvir Cristo não passou somente pelos processos bons Cristo passou pelos processos ruins Ou você acha que a experiência da cruz foi uma maravilha Tem alguma coisa errada Sobra o quê? O jeito que eu tô fazendo isso Tente descobrir, pense um pouco Se a sua mensagem não era só pros de dentro Por que a minha arte não tem se preocupado em se comunicar com os de fora? No ministério dela Que é Uma curva Que grande parte da igreja não entende A Pri é um sinal Ela é um sinal de uma igreja que Que é uma igreja que tá lá naquele lugar mais escuro Eu vi uma foto da Pri com Com Pablo Vittar E um monte de gente mandou print dessa foto Mas ela tem um coração Ela tem os ouvidos De pessoas que a igreja não tem mais Não deixe nada te dizer quem você é Você é o que vem em mim Eu conheço a Priscila Sei da pureza Que há dentro dela e na vida dela E chegou a hora de nós liberarmos ela pra ser Pra ela ser aquilo que realmente ela foi chamada pra ser E ultrapassou aí uma barreira artística profissional É muito pessoal isso que eu tô fazendo E eu sinto que o impacto vai ser muito grande Muito ansiosa e finalmente vai ser Tem gente que tava no palco do The Sand Que nem segue mais Jesus, velho Dentro das igrejas E também nos palcos do The Sand Inclusive até no palco da nossa própria igreja Em uma outra ocasião Pra depois estar liderando O que foi que tava liderando Junto com Ivete Sangalo Num carnaval Que isso aí pra mim é apostasia Sai da igreja Entre aspas tem aquela coisa horrorosa Aquele termo desviado Uma associação que as pessoas fazem a sua imagem Mas aí a gente tem que entrar mais Desviado do quê? Aí quando as pessoas começaram a falar Ela desviou, desviou Aí eu comecei a pensar E eu gosto muito de apropriar Sobre as narrativas que me colocam Mas aí a gente tem que entrar mais Desviado do quê? Aí quando as pessoas começaram a falar Ela desviou, desviou Aí eu comecei a pensar E eu gosto muito de apropriar Sobre as narrativas que me colocam Eu falei Ah é, sou desviada? Aí eu falei Vou me apropriar então do termo Sou Sou sim desviada Aí eu falei Faça a pergunta então A quê? Eu me desviei Da expectativa das pessoas sobre mim Eu me desviei Do padrão que as pessoas exigiam de mim Eu me desviei, então, de tudo isso, eu sou a maior desviada Você não vai encontrar a maior desviada do que eu Nesse desvio, eu me direciono ainda mais Às coisas que eu realmente acredito Que são o cerne da minha fé Como o amor ao próximo, o serviço ao próximo Você fez uma transição de vida muito valiosa Para você, especialmente para você Então por isso que eu sou tão livre, me comporto de maneira tão livre E às vezes considerada irreverente Mas é só porque eu tenho muita certeza da minha fé Quinta-feira, meu feat com o bonde do Tigrão